Oi gente, tudo bem? Como vocês viram aqui em cima, né, no texto do vídeo, eu vim aqui fazer uma resenha super rápida, tipo, não é nenhuma resenha, é só contar mesmo como funcionou pra mim, tá? O que eu vou falar aqui foi experiência minha, o que aconteceu comigo, tá? E com você pode ser diferente, até porque o meu cabelo é diferente do seu, o seu é diferente da sua amiga, da sua mãe, da sua tia, e então é isso, eu vou contar a minha experiência aqui. E os produtos que eu vou contar hoje pra vocês são esses aqui, tá? Da Alciee, são quatro produtinhos, ó, são o shampoo e o condicionador, o creme de hidratação, né, e esse tipo, um e-vim. Assim, logo que eu ganhei ele, eu já fui assim com uma pretensão de dar certo, né, só que assim, a minha expectativa sobre os produtos era que não ia, ia ser como os outros, né, que todo mundo, ah, é bom, que muda o cabelo, que fica mais leve, fica mais solto, fica mais isso e aquilo, E eu já fui com a expectativa de que eu não ia perceber nada, mas que ia fazer o trabalho dele como ele faz, né, no cabelo de todo mundo. Só que eu me surpreendi, porque ele é bem melhor do que eu esperava, entendeu? Gostando muito, muito, muito mesmo dele. Então, deixa eu contar rapidinho como, como, como é o meu cabelo pra vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Ó, meu cabelo, ele tá limpo, eu acabei de lavar ele, tá, eu acabei de secar, eu seco só ele aqui na frente e um pouco assim nas pontas, mas assim, eu não pego a escova e escovo ele, eu só seco assim com a mão mesmo, porque eu odeio o cabelo na costa pingando e eu odeio o cabelo aqui na cara pingando, Então, eu seco. Então, ele tá tipo natural, vocês podem olhar aqui, tá vendo? Ele, ele tá muito, muito macio, ele tá completamente diferente do que ele já foi. Agora eu vou pegar aqui as pontas pra vocês verem. Gente, eu tô tão surpresa, porque, olha só, elas estão inteiras, tá vendo? Olha que saudável, a aparência saudável é que ela tá, as pontas do meu cabelo. Eu sempre tive o cabelo muito volumoso, né? Vocês podem ver que ele já tem até um certo volume, tá? Então, desde quando eu tinha meus 12, 13 anos, assim, aliás, minto, 12, 13 não, acho que uns 8, 9 anos eu já não era satisfeita com o meu cabelo. Eu achava ele muito volumoso, sempre fui muito laidoso, assim, desde criança. Então, eu sempre achava ele muito volumoso, eu penteava, passava creme, passava isso e aquilo pra ver se ele... Eu sempre passava qualquer creme, qualquer shampoo, eu nunca lia se era pra cabelo seco, se era shampoo neutro, se era shampoo isso e aquilo, eu nunca lia nada. Até porque hoje em dia eu também não entendo muita coisa, mas eu já domino mais do que eu dominava antes. E aí, quando foi, quando deu, assim, meus 15, 14 anos de idade, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito no meu cabelo, eu não aguento mais essa coisa volumosa. E assim, ele não era enrolado, mas ele tem volume, entendeu? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí, eu comecei a fazer a definitiva. Quando eu fiz a definitiva pela primeira vez, o meu cabelo ficou lindo de morrer. E aí eu fui deixando crescer e continuei fazendo a definitiva, só que eu não continuei a fazer em outro salão, né? Já não é mais do primeiro que eu fiz. E aí, eu tinha franja. E aí começou a ficar uma coisa, tipo, péssima no meu cabelo, péssima. Eu acho que foi quase um ano. Eu parei, e isso já tinha uns 16 anos, 17, eu acho, por aí. E aí eu parei, eu falei assim, eu só vou continuar quando é com o primeiro cara que eu fiz, ou encontrar o melhor, né? Eu encontrei o meu primeiro cabeleireiro. Eu descobri que uma amiga minha também fazia com ele. O meu cabelo não ficou mais o mesmo. Ou seja, eu acho que a definitiva, ela já tava... O meu cabelo já tava acostumado com o processo dele, ou já tava acostumado com o produto que ele usava, que já não tava mais pegando, sabe? E aí, além dele não ficar, assim, sem volume, sequinho assim, ele ficava, tipo, muito, muito quebrado. Tipo, eu fazia, na outra semana a gente já tava completamente quebrada as pontas e tudo mais. E aí eu tava com medo de dar meu cabelo na mão de alguém e estragar de novo. Aí eu falei, não, eu tenho que arrumar um jeito, né? Agora, dia 29 ou dia 26, vai fazer um mês que eu fiz, tá? E assim, ele mudou muito. Quando eu fiz, logo no final de semana que eu fiz, na mesma semana a minha sogra chegou com, né, os produtos da Alcie lá de Miami. Fora o Alcie, às vezes eu uso um Pantene, que ele é aquele... que ele é incolô. E quando eu uso ele, e uso outro creme, ou que não seja o condicionador do Alcie, o meu cabelo, ele dá um aspecto diferente. Quando eu uso esse, a linha todinha, eu percebo que o meu cabelo, ele fica completamente, tipo, sentado, do jeito que tá aqui, tá vendo? Quando eu uso os outros, as minhas pontas começam a, tipo, querer sair, entendeu? Então, por isso que eu digo, eu acho que é 50%, a melhora tá vindo 50% do shampoo, da linha toda Alcie que eu tô usando, e 50% por causa da escova que eu fiz. Eu começo lavando o meu cabelo com o shampoo, que é esse aqui, tá? Shampoo de limpeza, tá? Eu uso ele primeiro, ele, tipo, é o shampoo é o que mais gasta, né, gente? E ele, tipo, já tá bem aqui, tá vendo onde ele tá? Ele já tá bem por aqui, ó. E aí, primeiro eu passo ele, e depois eu passo o condicionador. O condicionador ainda tá por aqui, assim, ó. O condicionador dele demora mais pra acabar. E vou dizer pra vocês, a textura deles é bem grossa, tá vendo assim, ó? Ele é bem cremoso, mesmo, mesmo, mesmo. E eu não gosto, como eu falei pra vocês, não gosto de usar ele toda vez que eu lavo. Por exemplo, se eu lavo o meu cabelo três vezes por semana, eu uso ele uma vez, né, o shampoo. Ou, quando eu uso duas vezes, uma das vezes eu uso primeiro o shampoo anti-resíduo e depois eu uso ele. Eu sempre uso o condicionador também, porque eu quero que ele meio que acabe junto com o shampoo também, tá? Eu sempre uso ele. E depois vem o 3-Minute Miracle. Eu acho que é assim que fala. 3-Minute Miracle. É um creme, né? É tipo como se fosse uma máscara de hidratação. Que ele promete três minutos. Com três minutos ele já faz milagre no seu cabelo, assim como diz o nome. Ele promete três minutos, ó. Em três minutos o seu cabelo já tá bem hidratado. E realmente, ele hidrata super bem. O que eu não gostei. O shampoo acaba muito rápido. Mas, não, brincadeira, gente. O que assim eu não gostei muito. É que ele é muito pesado, né? Por ele ser bem cremoso, tanto o shampoo, como o condicionador. Ó, o condicionador aqui. Quanto o condicionador. São bem cremosos. E o creme também. É super cremoso, ó. Então, como eles são muito cremosos. Eu acho ele bastante pesado pra usar todos os dias. Eu acho que o meu cabelo, ele se comportou perfeitamente pro peso que ele dá no cabelo, entendeu? Porque o meu cabelo, como ele tem volume, então ele precisa pesar um pouco. Então, ele pesou na medida certa o meu cabelo. E, assim, esse daqui também eu não uso toda vez que eu lavo, tá? Eu uso, tipo, uma vez na semana ou duas vezes na semana. Depende, tá? Do humor do meu cabelo, se eu precisar, se eu achar que eu preciso mais. Fora esses três produtos que eu mostrei pra vocês, ela ainda comprou esse aqui, né? Ela trouxe pra mim esse aqui, que é tipo um livin. É o Hair Insuransi. Insuransi, insuransi, não sei como é que fala. Eu uso ele mais assim como se fosse pra pentear mesmo. Eu saio, enxugo o cabelo e aí eu passo esse livinho antes de pentear e pentei. Tá? E aí depois eu ainda uso o protetor térmico, tá? Mas eu já usei ele como protetor térmico e fez direitinho o trabalho, tá? Então, assim, vou falar pra vocês do que eu mais gostei. O que eu mais gostei, gente, claro, né? Esse aqui a gente gosta bastante, né? Porque a gente vê mesmo que ele faz o trabalho dele. E eu gostei do shampoo também. Eu acho que ele lava muito bem. Ele deixa aquele aspecto de limpeza, sabe? Tu passa assim o dedo, depois que tu lava com o shampoo, tu passa assim, tu vê que realmente tá bem limpo. Pelo preço que ele vale aqui no Brasil, eu não sei se ele vale tanto a pena. Mas, levando em consideração que hoje em dia tem muitos e muitos shampoos muito caros mesmo aqui no Brasil, se for pra você pagar um preço caro em qualquer shampoo, vale a pena comprar ele, tá? Pelos preços que as lojinhas vendem e tudo mais. Se você for pros Estados Unidos, for lá pra fora e tiver a oportunidade de comprar, compre, você não vai se arrepender e compre logo, tipo, dois ou mais pra trazer, porque você vai se iniciar. É muito, muito, muito bom essa linha. E se você conhecer também alguém que vai, que possa trazer pra você, peça pra trazer, dê o dinheiro, peça pra trazer, porque vai ser um investimento muito bom. E é isso, ele vale super a pena, na minha opinião. O cheiro dele é incrível, é incrível mesmo. Meu cabelo, ele é muito engraçado, porque ele nunca pega cheiro, né, de shampoo, de creme, dessas coisas. E eu achei engraçado que esses, ele super exalou. É tanto que eu tenho uma amiga que fala, Ai, isso já vem com teu cabelo fedorento pra se durar perto de mim. Então, assim, fica mesmo a tua marca registrada, o shampoo. É como se fosse um perfume mesmo. Acho que... Que deu pra vocês conhecerem melhor, quem não conhece, ou quem conhece, quiser dar um comentário aqui embaixo, falar a sua experiência também, de como ela foi. Mas a minha experiência é essa. Tô amando o efeito que tá fazendo no meu cabelo. Amando mesmo, mesmo, mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica no joinha pra me ajudar na divulgação, tá? Se inscreve aqui embaixo no meu canal, se você ainda não é inscrito. E é isso. Se você vê, e até a próxima. Tchau.